Olá amigos dentistas de todo o Brasil, Eduardo aqui falando, eu sou contador especialista na área de abertura de CNPJ e tributação, redução tributária para dentistas e hoje nós vamos falar sobre abrir um CNPJ simples nacional para odontologia. Se você nunca ouviu falar nessa opção e na redução tributária que ela pode trazer para o teu negócio, eu recomendo que você fique até o final, pois esse vídeo é muito importante. Então já vai dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos dentistas também, que vai ajudar outras pessoas com essa importante informação e se você precisar de ajuda profissional de assessoria técnica, na descrição do vídeo tem os nossos contatos, chama lá pelo WhatsApp, nossa equipe vai te ajudar, bacana? Então vamos lá, abrir CNPJ simples nacional para dentista, vale a pena? Por que eu devo abrir um CNPJ? Primeiramente você tem que entender que existe uma diferença tributária muito grande entre o dentista que trabalha como autônomo no CPF e o dentista que trabalha como PJ, tá? Abrindo um CNPJ no simples nacional. Para você ter uma ideia, o cara que trabalha lá, o dentista que trabalha como autônomo, está sujeito a pagar até 27,5% de imposto de renda e ainda, além disso, mais 20% de previdência de INSS. Então é uma carga tributária extremamente agressiva, que vai aí consumir boa parte do teu faturamento. Então, eu não recomendo você trabalhar como dentista pessoa física. Já se você abrir um CNPJ no simples nacional para dentista, você pode começar pagando apenas 6% de impostos sobre o teu faturamento bruto, porque a Receita Federal permite que você abra um CNPJ para dentista no simples nacional e com um bom planejamento tributário dá para reduzir essa carga de 15,5% para 6%. Então, nós aqui, por exemplo, já ajudamos dezenas e dezenas de dentistas em todo o Brasil a fazer essa redução tributária pagando infinitamente menos impostos aí pelo CNPJ simples nacional. Então, hoje, se for comparar, realmente não vale a pena você atuar como pessoa física porque você paga uma montanha de impostos comparado a tudo isso. Sem falar que no CNPJ, você abrindo o CNPJ simples nacional para dentista, toda a parte contábil vai ser feita no teu CNPJ e tudo que sobrar de lucro na tua empresa ainda pode ser distribuído para o teu CPF, no teu imposto de renda pessoal, com total isenção de imposto. porque a distribuição de lucro da empresa para o CPF do dono, ela é isenta de imposto de renda e de NSS. Então, é muito interessante sim você abrir um CNPJ, ok? Pessoal, era isso. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo. Se precisar de ajuda, já sabe, na decisão do vídeo tem os nossos contatos. E eu te vejo no próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau.